Música Música Deus ao mundo amou, cantou amor em seu Filho meu, para todo o que vem e vem, não pensa, não pensa. Música Música Deus ao mundo amou, cantou amor em seu Filho meu, para todo o que vem e vem, não pensa, não pensa. Música Deus ao mundo amou, cantou amor em seu Filho meu, seu Filho meu, e vem e vem, não pensa, não pensa. Música Obrigado.